Essencial é poder ser. Esse é o posicionamento da linha Essencial da Natura. Quer saber qual essencial masculino mais combina com quem você é e principalmente com as suas intenções? Vem comigo! Meu nome é Letícia Massi e eu falo sobre perfumaria. Esse vídeo é sobre as versões masculinas de uma linha muito importante para a perfumaria nacional e uma das mais vendidas do Brasil. É sobre a linha Essencial da Natura. Os perfumes masculinos dessa linha são amadeirados. Alguns com nuances mais aromáticas, outros mais especiados, chegando até a beirar ali uma família oriental. São perfumes potentes, intensos e que na maioria das pessoas apresentam uma excelente fixação. A gente sabe que muitas mulheres gostam de usar esse estilo de perfume e por isso esse vídeo também é para elas. É importante falar que perfume não tem gênero. Eles são classificados como masculinos e femininos apenas por uma questão de marketing e organização de portfólio. Inclusive, se você já tiver perfumes da linha Essencial e usar em situações diferentes das que eu vou comentar nesse vídeo, não tem problema nenhum. Perfume serve para trazer alegria e cada um deve usar o que se sente feliz. O que eu vou trazer nesse vídeo são algumas dicas para te ajudar a entender melhor os perfumes dessa linha. E atenção revendedores Natura, compartilhe esse vídeo com seus clientes para que eles possam escolher com mais segurança a fragrância que mais combina com eles. A Natura relançou essa linha no início de 2020, com novas embalagens, mas sem alterar as fragrâncias e com um novo posicionamento. Essencial é poder ser. É sobre o impacto positivo que você causa no mundo e nas pessoas pelo que você é e pelas suas atitudes e não por aquilo que você tem. Essa é uma proposta super atual para uma linha que foi lançada em 1995 com Essencial Regular, um clássico da perfumaria nacional que eu classifico como uma madeirada aromática. É uma fragrância que a gente sente o poder e a robustez das madeiras, mas com uma saída fresca das ervas aromáticas como manjericão, alecrim e sálvia. Nessa mesma pegada vem o Essencial Intenso. Hoje ele não está sendo vendido como um perfume do portfólio regular, mas volta e meia ele aparece em edições limitadas. De todas as versões, é o mais parecido com o regular. Tem as madeiras poderosas e uma saída fresca, mas que aqui vem das especiarias, como a pimenta preta e a noz moscada. Os dois são perfumes clássicos, que remetem aos produtos de cuidados masculinos, como espuma e creme pós-barba, transmitem segurança, confiança, estabilidade e até maturidade. E por isso são perfeitos para serem utilizados no ambiente de trabalho. E aí não importa se você tem um trabalho mais espojado, como por exemplo um fotógrafo que usa calça jeans e camiseta, ou trabalha um pouquinho mais arrumado em um escritório de camisa, sem gravata, ou se tem um trabalho mais formal, como por exemplo um advogado que tem que usar terno. São fragrâncias que combinam com todos esses estilos, porque aqui o importante é transmitir confiança. Para quem está procurando algo mais jovem, mais moderno, já entrando ali no território da sensualidade, eu indico o essencial exclusivo. Também um aromático especiado, que na saída tem uma nota crocante e suculenta de maçã, que traz um lado ao mesmo tempo ácido e adocicado. Especiarias, como gengibre, cardamomo e um fundão barato que aquece e dá um conforto para esse perfume. Outra opção nessa pegada mais jovem, moderna, mas mais quente, é o essencial elixir, que vai trazer uma combinação de madeiras com uma nota couro. Mas é um couro bem macio, bem trabalhado, mais limpo, tipo de sapato e bolsa nova. E também uma nota de fava tonka, que é como uma baunilha que vai deixar essa fragrância mais quente. Dentro do contexto da linha essencial, eu chamo essas duas fragrâncias de sábado, fim de tarde. Elas são perfeitas para socializar com os amigos ou um encontro com alguém especial. Vão combinar ali desde um visual mais casual até alguma coisa mais arrumada. São fragrâncias deliciosas e muito versáteis. O exclusivo é para quem quer algo mais garantido que vai agradar todo mundo. Inclusive, é uma ótima opção de presente. Já o elixir é para quem quer algo com mais personalidade para se diferenciar. Elas são fragrâncias poderosas, que também vão muito bem à noite. Mas para essas situações, temos fragrâncias mais específicas na linha. Como é o caso do Essencial Supreme, que traz uma nota de chip pink, que é a canela brasileira, que reforça o caráter sensual das madeiras. Eu acho essa fragrância muito interessante. Porque ela é perfeita para o encontro a dois. É uma fragrância ao mesmo tempo poderosa e intimista. Ou seja, você marca a presença sem ser invasivo. É para sentir de pertinho, corpo a corpo, excelente para apimentar os relacionamentos. Mas se o que você quer mesmo é ser o rei da balada, fazer as pessoas virarem o pescoço para ver quem está passando, o seu perfume é o Essencial Wood. Aqui quem brilha é o Wood, uma madeira árabe especiada. É um perfume que vai para um caminho super sensual, quase oriental, com notas quentes e adocicadas. É perfeito para a noite, com o visual de quem quer chamar atenção e se destacar. Agora vamos falar do lançamento Essencial Mirra, que vem com tudo para esse Natal. Mas já adianto que é uma fragrância que você precisa experimentar. De todas as versões que eu apresentei, essa é o que a gente chama de polarizante. Tem pessoas que vão amar e outras que não vão gostar. Nesse perfume a gente sente uma madeira esfumaçada. A ideia da mirra é bem evidente como um cheiro de incenso místico. Traz uma ideia de oriente, com um mix de especiarias. A mais evidente aqui é a pimenta preta, que traz um pouquinho de frescor e que contrasta com o calor adocicado da baunilha e as madeiras mais densas. É um perfume com muita personalidade, para quem quer realmente se diferenciar e atestar a sua autenticidade. Eu imaginei ele em festas mais formais, em que o perfume é tudo o que você tem para demonstrar a sua personalidade, já que você vai estar ali com um terno ou um smoking. E agora me conta, qual é o essencial que mais combina com você? Você já tem algum perfume dessa linha? Em que situações você costuma usar? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque eu estou muito curiosa para saber o que você acha dessa linha tão especial para a perfumaria nacional. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal para não perder nenhuma resenha. E revendedores da Natura, compartilhe esse vídeo com seus clientes. Eu realmente desejo que esse conteúdo ajude a vocês a venderem muito. Para quem quiser comprar pela internet, eu deixei os links para essas fragrâncias aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada pelo seu tempo e interesse em assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí